Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandales, vamos falar sobre esse filme chamado Exorcismo de Carmen Reis, então, esse filme já tem uma coisa de exorcismo desde criança, no caso, essa Carmen já tinha uma possessão em criança e a avó dela junto com a mãe e tal, né, acabam tirando dela, não, mãe, que não mostra no começo do filme, dá a entender que é mais ou menos isso que tá acontecendo e essa mulher tem uma coisa estranha com ela, né, ela não é normal, essa mulher, essa Carmen, né, ela tem uma vida normal, né, depois de adulto, mas, tipo, ela tem alguma coisa estranha com ela do mesmo jeito, daí tá, beleza, essa mulher vai lá, ela tá, ela cresce, né, e tal, tem não casada, daí a avó dela, né, acaba morrendo, né, a avó dela morre e tal, né, a mãe dela também morre e ela, né, triste, vão triste, eles vão lá no velório e tal, daí eles vão lá e vão fazer com o advogado lá, que o advogado vai ver, né, quais os bens que a mãe tinha no nome dela, né, o que tá deixando e tal, blá blá blá, daí tem uma casa, tipo uma casa de campo, posso dizer assim, né, daquela da avó e lá nessa casa foi onde aconteceu os exorcismos dela, ela não lembra exatamente o que aconteceu, porque ela era mais nova, né, mas ela tinha lembrança dessa casa, porque ela não sabia o que que era, e tem alguma coisa ainda com presa nessa casa, digamos assim, que tá, tipo, aguardando essa Carmen, né, que é essa mulher aí, que foi, que teve os demônios expulsados, digamos assim, quando era mais nova, né, beleza, nem tá, essa mulher vai pra lá com o marido e começa a viver, né, e ela começa, o marido começa a trabalhar, ela trabalha em casa, né, começa a limpar a casa, tirar os panos do móvel, que tava tudo parado, né, tava tudo sujo, porque a casa tava abandonada, não tinha nada ali, né, a avó morreu, ficou meio parada a casa e tal, daí ela começa a tirar dela, começa a ver coisas, né, o cachorro começa a ver coisas, ela começa a ver coisas no quarto, fazer barulho, alguém chamar por ela, alguém pedir ajuda, e ela começa a conhecer mil coisas na casa, e a casa, né, e ela sofrendo com essa coisa assim, as coisas acontecendo, ela sentindo, percebendo que era com ela, né, percebendo que tinha uma coisa estranha, e ela ficando estranha também, né, né, e ela vai vendo que é coisa paranormal, o marido meio que não acredita no começo, depois vai começando a acreditar, né, e tal, e ela vai passando o tempo e cada vez pior, e a casa cada vez pior, ela sentindo cada vez mais essa possessão, alguma coisa com ela, né, até que ela chama um padre, né, que passa a maior parte do tempo, digamos assim, 60% do filme passa nessa casa, acontecendo essas coisas, barulho, essas vozes, né, alguma orientação, alguma coisa acontecendo, e ela não vendo, mas ela sempre sentindo ou sendo chamada ou estando próxima, né, até que chama o padre, né, para exorcizar a casa, porque tem alguma coisa lá, uma presença, alguma coisa naquela casa, né, e ela começa a exorcizar, o padre começa a entrar, esse é o final do filme, né, ele começa a entrar lá na casa, ele vai procurando e tal, e começa a aparecer umas entidades, algumas coisas na casa, né, e ele vai indo atrás, fala, não tenha medo, não tenha medo, né, o medo alimenta esse demônio, é um demônio que está ali, mas na casa, ele mora para uma criança, é um demônio antigo, um demônio que está naquela casa há muito tempo, está com ela, está querendo ela, querendo possuir a Carmen, né, e aí esse padre vai lá e briga com o demônio quando está na criança, ele sobe lá para um sótão, ele vai lá e briga com o demônio, só que esse demônio é muito poderoso, acaba pegando o padre e deixando ele cego de novo, né, isso que eu não entendia muito bem, ele era cego, ele ficou cego, porque antigamente ele também participou de um exorcismo e ele estava cego naquela época, ele não entendia muito bem, ele era cego, ficou cego, o demônio ficou cego, deixou ele cego, machucou o olho, ele morreu assim, né, ele pega esse padre, o demônio pega esse padre, essa mulher fica desesperada, né, porque o demônio agora está atrás dela, só está ela na casa, ela consegue meio que, né, quando ela está quase saindo assim da casa, o demônio ia conseguir consumir ela, pegar ela, aparece, né, a presença da avó, um espírito, né, e acaba salvando ela, expulsando o demônio do corpo dela, que a avó dela também era muito poderosa, né, que ajudou no primeiro exorcismo, ela fala assim, ai, vou tirar de novo vocês, demônio, como eu fiz antes, e pá, ela gospa o negócio pegando fogo, assim, uma gosma, tipo um casulo, alguma coisa assim dentro dela, e pá, joga no chão, é tipo, a, a, o demônio, o demônio fica dentro daquela casa, aquela casa da avó, e a avó meio que era protetora daquela casa, ela morava lá, e não deixava ninguém entrar na casa, não deixava ninguém participar, entrar na casa, é, é, rondar a casa, porque o demônio estava ali, querendo só possuir alguém, querendo passar ali e possuir alguém, né, que entrasse na casa de diferente ali, até tem umas velas, no começo tem cera dentro da, da, da porta, para ninguém tentar abrir nada, né, daí tá, beleza, ela consegue escapar, e por causa da, o espírito da avó e tal, ela escapa, ela escapa de lá, né, e enquanto o marido dela, a marido chega com os padres lá, mais coisas para benzer a casa também, para poder eliminar de vez, parar um pouco a atividade, eles entram e tal, daí depois corta já, como se fosse, tipo, não vão voltar mais nessa casa, nessa casa ninguém vai morar, né, vai ficar aqui esquecida ao tempo, né, eles colocando vela na porta de novo, para poder nunca mais, para ninguém aparecer nessa casa, só que tem uma cena que está a porta aberta e entra uma mariposa, acho que é uma mariposa gigantesca, uma mariposa bem grande também, né, dando a entender, que talvez o demônio já não está mais lá, conseguiu escapar, ou, né, que a porta aberta e, né, e alguém vai poder, vai acabar entrando lá, e o demônio vai acabar possuindo, deixando uma, uma lacuna aí, o que que vai acontecer, né, o demônio vai possuir, não vai acontecer nada, né, alguém entrou já, o demônio já saiu, deixando essa ideia na cabeça, então é isso aí, galera, esse aí é o Exorcismo de Carmen Reis, não esqueça de se inscrever e deixar o like e tchau!